Fala meus madruguinhas e minhas madruguinhas, bom, vou passar os palpites aí para os jogos do dia 29 especificadamente do Campeonato Brasileiro, primeiro vídeo aqui madruguinhas, então se não ficar bom paciência que os outros vão piorar, tá? Então aqui a gente tem Coritiba e São Paulo, vamos dar uma olhada aqui jogão de bola, hein? Jogão de bola Coritiba não vem bem, né? São Paulo vem de 3 vitórias consecutivas, Coritiba 3 derrotas, né? Sem sofrer gols, 3 o São Paulo e sem marcar gols, 3 o Curitiba, hein? Tudo 3, hein? Será que o palpite correto 3x0 aqui daria? Não, mas nesse caso aqui, cara, vamos lá Um jogo bem difícil, eu acredito mais na vitória do São Paulo, né? Ou um lei aí para ser mais seguro, lei Curitiba, mas vamos dar uma olhadinha aqui nas odds, cara É, lei no Curitiba está um pouco alto aqui, hein? Aí se a gente olhar o empate, empate nula aqui, vamos ver quanto que está esse empate a nula posta aqui, cadê ele? Cadê empate a nula? Rapaz, madruguinha vai precisar de óculos, hein? Óculos de grau, hein? Cadê empate nula? Achei, vamos lá É, empate nula 1x74 no São Paulo não está ruim não, viu? Não está ruim Mas também, é... eu acho que até um... ambas marcam aqui nesse jogo, ó 1x98 seria uma boa opção É, seria essa a ideia para esse jogo aqui Bom, vamos dar uma olhada aqui Fortaleza e Fluminense aqui, é... aqui é carne de pescoço, aqui Aqui o aluguel vai ser complicado, viu? O Fluminense tem um jogo... né? Vamos ver como está a classificação aqui Fluminense primeiro, Fortaleza em segundo Fortaleza começou bem também aqui o brasileiro junto com o Fluminense, né? Fluminense vem de 7 vitórias seguidas, cara, que isso? Absurdo O Fortaleza vem de 3 vitórias, 8 sem derrotas Mas, cara, estou preocupado com isso aqui, vamos lá O Fluminense pega o River E aqui o Fortaleza pega o Estudiantes aí, pela Sul-Americana Aí que o caldo engrossa, viu? Porque o jogo do Fluminense é muito mais difícil, né? Muito mais difícil, ao meu ver Então, nesse caso aqui... Vamos ver como estão as odds aqui, né? Ah, um ambas... um ambas a 1,80 Cara, isso aqui é... isso aqui é jogo duro Por mais que eu acredite que, olha Castelão lotado, Fortaleza em casa Se o Fluminense poupar, eu ainda acho que o Fortaleza tem mais chances de vencer aí Mas pegar essa vitória seca, sem chance É olhar no live aí e tentar buscar um over ou um e-mail aí Com uma odd melhor que o em 35, é claro Ou talvez até o ambas marco aqui que pré-live já está com uma odd boa, né? É isso, para esse jogo é isso Bom, Palmeiras e Corinthians É... jogão, derby, né? A gente tem que levar em consideração que a fase do Corinthians não é boa Mas é o seguinte, cara É derby, é clássico Aqui é... aqui é Chaves e... Chaves contra Kiko Aqui, quem puder mais, chora menos Aqui vai ser... vai ser bem difícil Mas é claro, né? O Palmeiras é favorito, mas... Tomem cuidado aí, Madruguinhas Esse jogo aqui... Olha quanto que está a odd do Palmeiras aqui Vamos ver, só para ter uma ideia aqui Cara, o beck é 1,62, cara Que absurdo, não Não, para mim... Eu não tenho coragem de pegar não, Madruguinhas Mas... Mesmo acreditando na vitória do Palmeiras aqui Eu preferia trabalhar em gols aqui nesse jogo, viu? Seria a melhor opção aqui tentar um over ou um e-mail O ambas eu acho difícil O Corinthians é um time... Um time under, né? Então, assim, depende Ainda mais clássico aqui, né? Mas talvez tentar pegar o over ou um e-mail Uma vitória do Palmeiras aí com uma odd melhor Teria valor Bragantino e Cruzeiro Outra carne de pescoço aqui em Madruguinhas Outra carne de pescoço Bragantino Começou até bem O brasileiro, né? O Cruzeiro ganhou do Grêmio aí também na rodada passada, né? Mas... Quer ver? Vamos lá É, vem de duas vitórias, né? Ganhou do Grêmio em casa e do Cruzeiro ali... Do... Do... Do Náutico, perdão 2x0 na Copa do Brasil ali... Golzinho no finalzinho também... Sei não, viu? A questão... Vamos lá O Bragantino tem Sul-Americano e tem Estudiantes Isso pode pesar também O Cruzeiro já não tem um jogo tão importante na próxima semana Olha Um lei aqui no Bragantino, hein? Vamos olhar essa odd aqui Onde será que tá essa odd do lei Bragantino? Bragantino... Ô, lei Cruzeiro... É, lei Bragantino, isso mesmo Cara, 2x12 isso aqui tem cara de lei Bragantino, viu? Eu acredito que o Cruzeiro possa vir aí com tudo pra cima do... Do Bragantino, hein? Tendo em vista que não tem jogo importante semana que vem Eu vou... Eu vou olhar com muito carinho esse lei... Lei Bragantino aqui, viu? Gols... Vamos ver como que estão os gols aqui 2,5 pré-live já tá bacana aqui a 2,5 Vou vir o e-mail 1,37 É aqui Eu... A melhor opção aqui pra esse jogo seria o lei Lei Bragantino Ao meu ver Né, eles... É... Apesar que assim... Tem um índice bom de, né? De gols, né? Ó, mais de 2,5 Ambas marcam Primeira equipe a sofrer Né? Aqui, ó Bragantino é um time over Cruzeiro também é um time over É, olhando esse... Esse 2,5 aqui Pode ter muito valor, hein? Então... Vamos dar uma olhada aqui Santos e América Eita, Santos, hein? Que fase, hein? O Santos tá numa fase terrível Será que eu não cliquei? Não cliquei 2,20 esse back Olha, eu acredito plenamente Que o Santos vai vir buscar essa vitória a todo custo O Santos precisa dessa vitória O Santos já tá aqui O América tá... Tá numa situação complicada também Só que o América vem... Pô, o América tomou duas pancadas aí, né? Deixa eu ver Quer ver? O América tomou três... Nossa, tomou... Quer ver? Três do São Paulo E tomou... Três do Fluminense no Brasileiro, cara O que que é isso? É... Eu... Sinceramente Eu acredito que o Santos vai vencer esse jogo Mas o Santos é um time que empata muito Empata muito Então, assim... Difícil Eu não vou fazer nada nesse jogo, não Mas eu acredito aí que o Santos consiga Consiga vencer esse jogo aqui Vamos dar uma olhada na odd aqui Santos e América Vamos lá 2,30 Cara, olha esse empate aqui 3,25 Ambas marcam 1,94 O Santos é um time que toma muito gol também Mas apesar que o Daí corrigiu a defesa do Santos O Santos nos últimos jogos, né E é um time under Totalmente under Aqui... Aqui é talvez tentar buscar uma vitória do Santos Mas eu não... Eu não arriscaria Sinceramente Bom, o último jogo aqui Os jogos... O jogo dos Atléticos, né Atlético tem a chance aí de... Tentar se... Se manter bem, né Tentar... Vamos ver... Não, tá mal O Atlético tá mal O Mineiro, né O Mineiro precisa... Pô, 3 sem vitória Vamos dar uma olhada aqui É... Uma derrota e um empate Claro, o Atlético precisa ganhar esse jogo Atlético Mineiro Galo Galão da massa Atlético Paranaense Né Tem jogo importante também aí Pela... Pela Libertadores Isso pode pesar Olha... Vamos ver a odd aqui Dá uma olhadinha nessa odd 1,70 Dá medo de... Eu acho ainda baixo ainda Talvez pegar a partir de... 1,90 Talvez Quem sabe Mas isso aqui é jogo pra live Porque... Eu até entendo esse favoritismo aqui do Atlético Mineiro Né Precisando vencer em casa desesperadamente Eu, Atlético Paranaense Tendo Libertadores Deixa eu ver se o Galo... Se o Galo joga também Pela Libertadores É Vai pegar a Aliança Lima também Olha que carne de pescoço Mas... Talvez um beck a 1,90 Teria até valor Mas a 1,70 Olha... Madruguinha vai ficar em cima do muro nessa aqui Viu? Madruguinha vai ficar em cima do muro Eu acredito que o Atlético Mineiro Precisa demais vencer Mas não sei não A 1,70 1,75 Esse lei aqui Pode ter... Pode ter cara de lei De lei galo também Então... Só vendo aí como o jogo vai começar Pra ter uma... Uma ideia Bom... Pros jogos de sábado é isso, Madruguinhas? Pô, me ajudem aí, né? Se inscrevam no meu canal Dêem um like aí Preciso pagar o aluguel Lembrando mais uma vez, né? Deus ajuda Quem segue o Madruga Tamo junto Vamos pra... Mais um final de semana de muitos grins